Hoje o Sidney vai simplesmente, mano, ficar com uma super armadura do nada cabulosa, véi. Salve, salve seus embeleinados, fazendo mais um vídeo aqui com mods telebrosos e da hora pro GTA San Andreas. E hoje eu vou botar uma super armadura aí no CJ. Na verdade não é uma super armadura, é tipo, chama exoesqueleto. Exoesqueleto, é tipo uma armadura, é um esqueleto cabuloso que vai dar super poderes pro CJ. E eu vou causar guerra de gang, eu vou bater uns bala, vou fazer um monte de coisa louca, mano. Então é o seguinte, enquanto eu boto o headset, o nosso combinado é que você deixa o like no vídeo e me segue no Instagram, tá aparecendo aqui, ó. Arroba vídeo de clássico, segue lá, senão o Sidney vai pegar o C, véi. Segue lá, hein. Mano, essa música aí eu escuto tanto, véi. Nossa, é muito louco. Olha lá, eu tô aqui com o CJ, cabuloso, ó. Nossa, ó, fortão, né. Mas é o seguinte, vamos botar uma super armadura aqui, ó. Eu vou fazer um código secreto aqui e ele vai ficar com a armadura, ó. Quer ver? Ó, vai dar, hein. Ó! Que isso, véi. O cara já mandou uma pose já, mano, ó. Deixa eu botar de dia aqui, pra dar pra gente enxergar melhor, né. Ainda bem que eu já sei os códigos tudo de cor. Quando for seis da matina, eu já vou tirar o código. Pronto. Olha, mano do céu, olha isso aqui. O CJ tá bolado, mano. Ó, tem até um... Tem até um símbolo ali, véi. Um símbolozinho ali atrás. Olha isso aqui, mano. Você é louco, véi. Vamos testar isso aqui, peraí. Será que se eu bater em alguém vai ficar mais... Vai dar tipo um socão. Nossa! Olha a velocidade que ele tá correndo. Que isso, véi. O bicho virou maratonista, galera. Caramba. Peraí, irmão. Nossa senhora. Nossa, o soco já amassou tudo. Que isso? Não, vou testar em você mesmo. Super soco cabuloso, mano. Você é louco. O cara tá indo embora. Então toma aí, véi. Seus otários, eu corro mais, ó. Uh! Ó, ó. Super soco cabuloso, galera. Eu tô batendo nos caras da grova. Eu sou louco, mano. Nossa, é muito louco isso aqui. Peraí. Caraca. Olha isso aqui, ó. Vou dar só um soquinho, ó. Caramba. A ambulância quer recuperar os caras? Pera aí, então. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Quer ver, ó? Nossa senhora. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Ó. Caraca. Mano, olha a altura que esse do, véi. Tô bugado aqui. Caraca, mano. Eu só tava olhando aqui o comando aqui, falando que eu ia pegar o carro, mas eu não sabia que ia ser tudo isso, tá ligado? Ó, vamos testar com esse carro aqui, ó. Vem cá, aperta F. Ó lá, ó. Caraca, mano. Ó, vamos jogar pra lá agora, ó. Caraca. Que monte de lucro, galera. Nossa, véi. Caraca, tá atacando a nossa área aqui, mano. Peraí, vamos proteger aqui, ó. Ó. Tá até um super pulo aqui, parece? Ó a altura que ele tá pulando. Tá, pô. Vamos defender a área aqui. Não. Sai. Caraca. Que isso? Tomei um tanto de tiro aqui, véi. Nossa, mano. Achei que ia defender, tá ligado? Achei que a armadura ia suportar os tiros, mano. Não foi assim, véi. Nossa, mano. Tomei um monte de tiro. Os caras me dizimaram ali, véi. Nossa senhora. Que isso, irmão. Eu vou voltar lá pra defender minha área, véi. Só que agora eu vou armado. É porque isso aqui não é uma armadura, né? Que cobre o corpo. É um iso esqueleto, né? Então, vamos dar um desconto também. Vou roubar esse carro aqui, ó. Essa lata velha. Cara, antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, véi. Eu tô precisando cortar o cabelo do CJ, véi. Vou cortar o cabelo do CJ e vou botar um corte mais cabuloso aqui, ó. Mas antes, né? Deixa eu tacar esse carro longe aqui. Falou! Nossa, véi. Já começa a pegar fogo na hora. Olha lá, ó. Nossa, véi. Esse negócio é muito louco. Vamos fazer um corte de cabelo aqui no Morgan Freeman. E aí, mano? Corte de cabelo com uma armadura simplesmente sinistra, véi. Deixa eu mandar um high fade aqui, ó. Ó, esse é da hora, hein? Esse é louco, hein, mano? Parece meu cabelo quando eu corto bem louco. Nossa senhora. Brigadão aí, véi. Agora sim, hein? Cabelinho cortado. Vamos causar uma guerra de gangues aqui. Deixa eu fazer um corte de armas. Ah, não. Já tem uma arma, né? Ó, 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 ó. Pera aí. Não, esquiva no soco. Pera aí. Toma. Pera aí. Toma. A polícia nem faz nada, cara. A polícia nem me ajuda. Toma. Você também. Ah, bala? Você vai pra lá, ó. Você vai pra longe, ó. Falando. Nossa. Isso aqui é muito bom, véi. Ah. Uma ambulância aqui querendo resgatar os balas. Pera aí. Não vai resgatar ninguém não, rapá. Nossa, eu buguei o cara. Você vai... Nossa. Joguei o carro em cima do maluco, véi. Deixa eu pegar armamento aqui, galera. Eita, vai, ó. Deixa eu pegar um armamento aqui, véi. Eu preciso tirar os balas pra fazer uma guerra de gangues, véi. Deixa eu achar uns balita aqui pra atirar. Ô, mano. Cadê os balas, véi? Então, nossos poderes são... Aqui, ó. Ah, você. Você vai morrer. Você vai morrer também. Você vai morrer. Boa. Provavelmente é uma guerra de gangues, hein, galera. Vamos testar a armadura. Eu vou fazer o código de munição aqui. De vida também. Pra dar colete, véi. Porque senão vai ficar injusto aqui o bagulho, né? Ó, os balas já tão vendo. Já vou fazer assim, ó. Já vou fazer assim, ó. Toma um carro na cabeça aí. Ó, ó. Dizia, 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 dizia. Toma. Toma. Dizia, dizia, dizia. Toma. Toma. Aí, cara, eu errei. Aí. Nossa. Caraca, é muito louco, véi, esse aqui. Esse aqui é muito louco, mano. Tá parecendo um super-herói, tá ligado? Ah, quer o bala aqui. Pera aí. Você vai... Isso é muito da hora. Ó, tem mais ali, ó. Aí, galera. Tem um poder especial aqui também, ó. Se liga. Se liga, véi. Vou ficar invisível, ó. Dá pra ver só a sombra do CJ, hein, mano? Mas será que os balas vão me ver? Vamos testar. Vamos ver se os balas vão me ver, hein? Ih, eles não tão vendo. Eles não tão vendo? Pera aí, então. Toma aí. Toma. Você também. Toma. Os balas tão atirando aqui, hein? Vou ficar invisível. Ih, eles ficam bugadão quando eu fico invisível. Toma. Toma, toma. Vai ter mais uma onda agora de ataques, hein? Vamos arregaçar os balita aqui, véi. Tô nem aí. Vou fazer uma tática aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Ih, ele não tá subindo. Vai. Sobe, véi. Putz, véi. Ele não agarra na parede. Achei que ele ia agarrar, tá ligado? Eita lá. Meu Deus do céu. Ó, vou dar uma outra parada aqui, ó. Dá tipo uma deslizada, tá vendo, ó? Dá pra dar uma brincada, né, ó. Tipo, se quiser fugir do tiro, ó. Vamos ver se eles vão acertar o tiro em mim. Toma. 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 Você tomou o socão. Eita. Desvia, desvia. O esquema ia ficar correndo e desviando, tá ligado? Errei. Vai, 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 vai. Soca esses malucos aí. Boa. Caramba, véi. Deixa eu pegar a vida aqui, mano. Senão eu vou morrer. Ainda bem que vem vida aqui, né? Esses aqui vai ser na base da sniper zona aqui. Assim, ó. Toma. Toma. Aí, galera. Ó, dominamos a área, rapá. Ah, os bichos estavam tão... Ficaram tão impressionados com a minha armadura que simplesmente bugaram, véi. Isso aqui é muito bom. Olha lá, ó. Agora sim, ó. Os groves ali, ó. Mano, é muito louco fazer isso aqui, né, véi? Vou fazer o seguinte. Vou ativar o código de vida infinita. E agora eu vou chamar a polícia aqui, mano. Vou causar desconte aqui agora, ó. Toma. Vou simplesmente chamar a polícia aqui, mano. Quero só ver... Ah, você, mano. Você vai... Você vai pra cá, tá ligado? Toma, rapá. Toma. Toma a carrada aí, véi. Carrada, tá ligado? Olha lá, ó. Pega a moto e já manda assim, ó. Será que eu consigo mandar a moto no helicóptero, mano? Vou dar um tiro aqui. Nossa, os balas ali. Ó, vamos ver. Ai, caramba, errei. Você sai... Ainda bem que eu tô com a vida infinita, né, véi? Porque aí dá pra causar uma treta absurda. Ó, a moto agora, ó. Olha isso. O helicóptero fica todo cagado, mano. Vou mandar uma ambulância nele agora, ó. Ó, a ambulância, ó. Ai, eu não sei se que destruição é essa, mano. Você é louco. Já dá aquela deslizada assim, ó. Peraí. Sai daqui. Não para de chegar a ambulância aqui, mano. Toma. Aê, caralho. Deixa eu sentar azeitona aqui, então. Vai. Vai tomando um tiro aí, mano. Vai tomando um tiro aí. Quatro estrelas, hein, véi? Aí sim, hein. Será que eu consigo pegar um veículo que tá explodindo? Meu Deus. Será que eu consigo pegar isso aqui? Ó, consigo, consigo. Então, toma. Não. Nossa, o helicóptero... Que isso? O helicóptero está voando de novo? Peraí. Deixa eu mandar aqui, ó. Toma, rapaz. Tá cheio de ambulância aqui, mano. Caraca, quatro estrelas já, galera. Nossa senhora. Olha que louco, véi. Eu consigo pegar o helicóptero. Vou mandar o helicóptero lá pro céu, ó. Boa. Olha isso. Olha, véi. Até some o negócio. Fica tão longe que ele some. Sai daqui. Sai daqui, véi. Vou testar minha armadura aqui, ó. Cê é louco? Ó, vou mandar o carro aqui, ó. Olha lá, ó. O helicóptero fica todo torto, mano. Ó, o Cê saiu daqui, véi. Cê é louco? Mano, eu quero botar seis estrelas pra quando vir o tanque de guerra. Aí eu vou mandar o tanque de guerra nos caras, véi. Tá ligado? Ó, o camburão aqui, ó. Já pegou o camburão assim, ó. Já manda aqui, ó. Caraca, a altura. Vou pegar ele de novo. Vou pegar ele de novo. É, véi, véi, véi. Eita, me atropelaram aqui, véi. Toma, rapá. Mano, eu vou fazer o código aqui, ó. Pra já vir mais... Olha lá, ó. Seis estrelas agora, hein. Caraca, véi. Olha essa situação. Olha essa situação, galera. Mano, é muita polícia com seis estrelas, véi. Cê é louco. Passa aqui pra mim. Toma aí. Nossa, o carro pegou no fogo. Nossa, vai cair o helicóptero. Vai cair, caiu, caiu. Eita, mano. Já mandei o carro no helicóptero. Ele já caiu de bico no chão, tá ligado? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Vou mandar nos... Aí, ó, boa. Uh! Aí, ó. Vai, 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 vai. Tá chegando o exército agora, véi. Chegou o exército. Nossa, já tomou uma bica na cara. Que é um murrão. Mano, vocês... Sai daqui, véi. Tá até chovendo agora. O clima tá tenso, hein. Já toma aí pra ficar de boa. Nossa, olha pra onde que eu mandei o helicóptero. Engraçado, não tá havendo tanque de guerra. Ah, aqui, ó. Ah, moleque. Agora sim, peraí. Deixa eu só tirar esses polícias daqui, ó. Eita, o taxista me jogou pro chão. Vou pegar esse tanque aqui, véi. Nossa, o tanque vai ser cabuloso, hein. Peraí. Toma. Uh! Vocês viram o tanto de coisa que estão voando ali, véi? Vermelho, parece. Quer ver, ó? Ó, vou mandar no helicóptero. No! Ele já explodiu no helicóptero. Olha aquele helicóptero, galera. O helicóptero. Vocês viram o helicóptero pegando fogo, véi? Indo no céu? Tipo, pegando fogo voando pra longe? Caramba, o tanque é muito cabuloso, galera. Mano, o tanque é muito cabuloso. Quer ver, ó? Se liga. Ó, vai explodir na hora, ó. É muito louco. Caraca, essa armadura é sensacional, véi. Nossa. Eu tô quase morrendo. Olha a minha vida. Ó, mais uma vez aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Vou testar aqui. Ó, aqui é o helicóptero, ó. Deixa eu pegar a mira aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha o helicóptero. Já voou pra longe, já, mano. Olha lá. Caraca. Sensacional, véi. Nossa, olha essa explosão. Vai, moto também. Eita. Eita, fui preso. De nada. Morri. Que foi preso e morri. O que aconteceu, véi? Cara, é muito louco esse mod, véi. É muito louco essa armadura. O que vocês acharam? Deixa o like no vídeo aí. Comenta aqui o que vocês acharam, véi. É nós. Estamos juntos. Lembrando, tem dois vídeos todos os dias. Meio dia e cinco da tarde. Fechou, galera? É nós. Estamos juntos. E valeu.